Na verdade, eu vim aqui pra falar de um assunto que já tá um pouco meio ultrapassado, mas eu tenho que falar sobre isso. Pô, eu tenho que contar a minha experiência com o João de Deus, né? Isso é verdade. Eu fui pra Badiânia, pra negócio de curar os meus dois olhos e tal, voltei com três fodidos. E... Foi foda pra mim. Eles estão aplaudindo que não forem vocês, sabe? Falei, cara, a conexão é profunda aqui, né, cara? O que que acontece com esses caras que tem nome e sobrenome ligado à religião, que sempre faz mal pra um monte de mulher, João de Deus, Jair, Messias? Aqui, é... Bom... Aí o nego vai me matar, ele falou, seu merda, petista! Falei, cara, a nossa bandeira vai ser vermelha, foda-se, pra mim tudo é preto. Aí, cara... Muito legal, pô, muito legal tá aqui. Muito legal a gente tá aqui nessa noite reunido aqui, pra fazer humor, né, pra consumir humor, pra gostar de humor e tal, pra apreciar humor. Porque a gente tá passando por um momento muito estranho no Brasil, assim, e, pô, recentemente aconteceu essa tragédia aí que ninguém podia esperar que isso podia acontecer em pleno século XXI. Algumas pessoas ficam muito, né, abatidas e tal. A gente até agora não tá conseguindo entender, né, como é que pode acontecer um troço desse, e, sai, lá, tô me referindo lá e tal, à eleição do Bolsonaro. E, assim, é muito complicado. Não, mas eu acho que a gente vai superar. Eu acho que a gente vai superar o Bolsonaro. Quem aguentou 13 anos de PT segura qualquer merda, sabe? Eu acho que a gente vai segurar. O problema é que a gente faz piada com as coisas, assim, os fãs do Bolsonaro tão muito malucos, cara. Os caras ficam, não sei o quê, eu fico fazendo as piadinhas do Bolsonaro. Às vezes o maluco virou pra mim, juro, o cara virou pra mim e falou, Ah, quero ver agora quem é que tu vai falar. Você, como deficiente visual, o que é que tu achou do discurso da primeira-dama em Libras? Falei, bom, não vi, né, Bruno? Pra mim não falou nada com coisa nenhuma, né? Só tem uma maneira de eu entender um discurso em Libras, se essa pessoa tiver com um chucalho na mão, sabe? O pessoal tava... E aí, cego, percebeu o quê? Falei, que tem uma cascavel aqui. É isso que eu pensava. É impressionante, cara, mas tá maluco. Cara, os aliados do Bolsonaro, eu acho que são mais malucos que o Bolsonaro. O Alexandre Frota é amigo político do Bolsonaro. Você entendeu o que eu tô falando? É amigo político. O Alexandre Frota. Amigo político. Não é amigo de bacanal. É político, hein, entendeu? Político, cara. Como assim, cara? É ator de filme pornô. O rei da putaria. O Frota é deputaiada agora. O que ele vai fazer lá, cara? Qual os projetos do Frota? Ele vai lançar o Minha Foda, Minha Vida. Vou lançar aí o Fome Zero. Todo brasileiro vai ter direito de comer. Um pessoal aí que eu conheço, entendeu? Vai ser bacana. Vou chamar todo mundo. E eu falo do Frota com uma certa propriedade. Eu conheci bem o Frota, né? Eu trabalho lá na Praça Nossa, da SBT. E ele trabalhou lá com a gente e tal. E não tem como você conversar com o Frota sem ter uma conotação sexual na tua cabeça. Não tem como. Não tem como. Aí quando você fica assustado. Eu lembro que eu recém-chegado na praça. Eu tinha três semanas. Eu tava apagado assim na escada, perto do estúdio. Aí ele vira pra mim, bate no meu ombro e fala. Você que tem o olho fodido, né? É, mas é o de cima, irmão. Fica tranquilo. É o de cima. Relaxa aí. Tu fica com medo, cara. Tu não sabe, cara. Não. O Frota, ele foi cotado pra ser ministro da cultura. Imagina isso, cara. Eu acho que ele nem entendeu, cara. Ele só topou porque, ah, se começa com o cu, deve ser bom. Vamos lá. Tô aí pra isso. Vamos trabalhar. E tal. Tem a outra lá, pô. A pastora da Mares e tal. Um monte de polêmica com a pastora da Mares e tal. Aí que eu mais fiquei revoltado foi que ela falou que subiu num pé de goiaba e viu Jesus. assim, eu fiquei bolado com isso. Pô, se eu subir num pé de goiaba, eu não vejo a goiaba. E ela viu Jesus. Ela seria inusitado um cego no pé de goiaba. Tá passando na rua, tem um cego no pé de goiaba. Você fala. O que você tá fazendo aí, cego? Caralho. Essa goiabeira aí, cara. Cego, goiabeira? Ué, não é um deck isso aqui? Calma. Um monte de polêmica, cara. Teve a coisa do rosa e azul também. Isso foi uma polêmica. Vem o nego me perguntar também. E aí, rosa ou azul? Falei, pô, caralho. Em discussão que envolve cor, eu sou que nem a Glória Pires comentando o Oscar. Sabe, cara? Eu não vi e não tenho condições de opinar. Para mim, cara, para mim é o seguinte. Eu nem a situação, tipo assim, menino sempre usou azul. Menina sempre usou rosa. O Aécio sempre usou branca. É complicado. Esses últimos líderes do Brasil, tá demais, né, cara? O Aécio tem fama aí de cheirador e tal. Nariz nervoso e tal. Não sei o quê. O pessoal tá chamando ele de o Fábio Assunção da Câmara. Tá bombando. O Aécio tem essa. O Lula era cachaceiro, né? Lula cachaceiro. A Dilma maconheira. É verdade? Qual que droga será que esses caras estão usando? Será que o Bolsonaro usa uma droga pesadíssima também? Que a gente não sabe, sabe? Será que ele é viciado em CD do Latino? Ai, ué. Imagina, o Bolsonaro doidão de CD do Latino. E ele é incrível. Hoje é festa lá no meu AP. Vou matar o PT. E o PMDB. Porra, se fudeu, Renan. Foda esse cara. É tiro pro alto. Toma no cu. Caralho. Porra. O que é isso aí, porra? Leva minha vaga aqui, velho. O Neto, sei lá. Alguém? Leva minha vaga aqui, velho. Pô. Pô, bacana essa recepção, gritaria e tal. Se eu ficar surto, vocês me fodem. Vocês já estão mentindo. Vou pegar uma planta que anda. Vai, vai. Se briga aí. Vamos lá e tal. Bom, gente, estamos aqui nessa noite hoje de stand-up, né? O stand-up comedy que a gente usa pra falar sobre diversos assuntos. Eu sou um cara que tem uma deficiência visual. Então eu tenho que usar essa minha arte pra falar sobre as coisas. E assim, durante essa última semana rolou uma coisa aí que eu falei, cara, eu tenho que falar muito sobre isso. Porque é uma questão da gente se comunicar, da gente, né? Abordar os assuntos que realmente são cegos, assim. E não é porque a gente tá fazendo comédia que a gente não tem que abordar esse tipo de assunto. Eu vou falar hoje sobre o surubão de Noronha, hein? Olha aí. Esse está bom lá, porra? É, cara. E ninguém me chamou. Nem eu, cara. Ninguém me chamou o céu. Eu achei foda isso. O cara que pegou pra mim e falou, você viu que absurdo ter um darkroom na Globo? Falei, pra mim o mundo é um darkroom, bro. Pra mim qualquer lugar é darkroom, sabe? Isso aqui é um darkroom, bro. A diferença é que ninguém me chupa, é verdade. Qualquer lugar pra mim que seja fechado e tenha gente já é isso, sabe? Pra mim um ônibus me dá um tesão louco essa parada. De repente os caras que estavam gozando nos outros no ônibus eram cegos, sabe? Achando que estavam no darkroom. Aí falou, sobra aquele degrau ali e vai ser feliz, meu filho. Aí o cara achou que podia. Mas, cara, eu queria muito ir pra uma suruba, cara. Eu queria muito. Se me chamasse, é claro que eu iria. Tô nem aí. Ó, tá rolando uma suruba aí, cego. Fernando de Nogon, é ninguém, é de ninguém. Falei, não bora, meu irmão. Vamos junto. Estraga meu único olho que funciona. Vamos lá. É isso aí. Mano, quem é essa, meu? Eu tô nem aí. Tô nem aí, meu. Eu queria. Eu vou negar uma suruba com a turma da Globo? Nunca, cara. Eu vou até com a turma do Didi, tô nem aí. É isso aí, eu pensei. Tô nem aí. O Didi me perguntando. No cego tem pau? Não sei. Eu só achei estranho essa coisa de Noronha, assim. Pra quem ir pra Noronha? Achei muito foda a ostentação, sabe? Você ir pro destino mais caro do Brasil pra fazer isso. Nessa hora, é vantagem de ser cego. Me leva pra suruba e praia grande dá igual pra mim, sabe? Não tem diferença nenhuma. Me dá uma boia de pneu de caminhão. Fala, vai pro golfinho, Cervo. Vai lá, vai. E eu feliz da vida. Ei, o Goga, que lindo isso aqui. Pô, eu fiquei revoltado com a manchete. Não, que a manchete, ela me excluía muito. A manchete, ela me excluía totalmente. Ela falava, atores globais fazem suruba e Fernando de Noronha. Tipo, eu não sou ator global, sabe? Eu nunca fui a Fernando de Noronha. E eu não sou convidado pra suruba, brother. Falei que só tinha um jeito dessa manchete me excluir totalmente mesmo. Se fosse atores globais fazem suruba e Fernando de Noronha. Contemplando a paisagem. Fala, porra, cara. Que se foda agora, cara. É muita bizarrice. Sabe o que eu achei mais bizarro nessa notícia? Que foi o seguinte. O pessoal da Globo organizou uma suruba e a Cleo Pires não tava. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode uma coisa dessa? Uma suruba da Globo sem a Cleo Pires é a mesma coisa que um evento da Record sem cobradíssimo. Não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido, cara. Como assim, pô, suruba sem Cleo Pires é que nem amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho. Porra, Bolsonaro sem laranja. É que... Eu fiquei muito indignado, porque eu sou da SBT. Eu trabalho lá na Praça é Nossa e não tem uma surubinha no SBT, bro. SBT é Sistema Brasileiro de Televisão. Podia ser. Suruba Brasil, tamo aí. Vamos lá. Não é. Não tem. Mas eu acho até bom, porque eu sou da Praça é Nossa. Imagina a suruba da Praça é Nossa. Carlos Alberto, peladão, sabe? Porra, a suruba acabou, mas não tem importância. Semana que vem estamos na suruba novamente. Eu aqui no meu velho e querido banco. Vocês sentando na rola. Por quê? A pink é grossa. É, ela é muito grossa. Tchau. Não tem sentido. Eu vou falar, meu Deus, que mundo pra galera é esse que eu tô aqui. É muito louco. E a notícia vai ficando cada vez mais insólita. Porque, por exemplo, o nome da pousada que o pessoal se organizava pra fazer a suruba chamava Maria Bonita. Bonita. B-U-C-E-T-A. Bonita, sabe? E aí? É muito louco. Não faz muito sentido. Porque Maria Bonita é a mulher do Lampião, que é o rei do cangaço. E lá só tinha a rei do cabaço. Essa foi infame, mas eu fiz. Porque eu achei muito louco essas notícias. E esse pessoal da Globo, eles acham que eles podem fazer tudo. Fernando de Noronha tem preservação ambiental. Pô, entendeu? Você não pode maltratar tartaruga, golfinho. Pessoal lá machucando, pega e arreca pra cacete. Pessoal tava nem aí, meu irmão. Caraca. Aí o pessoal comparando. Não, porque Fernando de Noronha é o paraíso na terra. Aí eu discordo, porque no paraíso só tem Adão e Eva pelado, né? Lá em Noronha tinha muito mais gente pelada. Então é totalmente diferente. No paraíso tinha uma cobra que falava. Lá tinha várias cobras. E elas não falavam, mas trabalhavam bastante. As cobras estavam lá trabalhando junto e tal. E no paraíso você não pode comer maçã. E na suruba da Globo tu tem que comer qualquer coisa que se mova. É por isso que eu não fui cego. Eu falava, ai caralho, pega aí. Já me enrabaram e eu enxerguei por dois segundos. Sabe? Falei, não, não pode acontecer alguma coisa. Não pode. O que eu fico mais é assim, impressionado com essas manchetes. Eu adoro essas manchetes de celebridade, de fofoca e tal. Mas eu fico colado como os caras exploram isso com umas manchetes meio merdas, assim. Umas notícias meio... Por exemplo, a Bruna Marquezine e o Neymar terminaram. Eles ficaram um tempinho. Um tempo depois que eles terminaram, o cara botou uma manchete assim. Bruna Marquezine está em Fernando de Noronhas com o seu novo boy, mas não revela quem é. Neymar posta uma foto com 26 gostosas do lado. Quem é que chora quando coloca a cabeça à noite no travesseiro? Eu. É claro que é nós, Bruna Marquezine. Porra, eles estão curtindo a vida pra caralho. Porra, eu estou lá cego pra caralho. Porra, que merda, sabia? Tô nem aí, pros caras que estão gozando e sendo felizes, sabe? Porra, quem é que choca? E o mais louco pra vocês, que eu vou revelar uma coisa minha agora, é que é o seguinte, que eu fico ouvindo essas notícias pelo meu telefone. O meu telefone, ele tem um recurso de acessibilidade, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, 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 estou conseguindo ouvir? Acho que eu vou te fazer. Ó, tá vendo? Então, pressione nisso pra desbloquear, então. É a mulher que fala no meu telefone, ela fala rápido pra cacete, entendeu? Então, quando eu fiquei ouvindo essas notícias, já tá suruba com atores globais, sabe? Pra mim não eram atores globais, eram atores japoneses, sabe? Gente, olha isso que eu tinha pra hoje, muito obrigado. Vamos sair daqui, partir de geral pra suruba, é nóis, tamo junto. Olha! Ele mora, que tinha o meu dedo do cu dele. Bom, é... Quem é o próximo? Porque eu não vi o nome, eu não sei quem é. Boa noite. Eu sou cego, eu não escuto muito bem. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Porque eu gosto de carnaval, mesma vez uma amiga minha falou pra mim, ah, você deve curtir melhor o carnaval, né? Vários mamilos pra fora, eu não vendo porra nenhuma. Porque você deve escutar melhor a bateria. Porra, quem não escuta a bateria, mano? Porque o negócio é alto pra cacete, cara. Porra, mas eu fui no ensaio na escola de samba, que ele é igual... E você nunca sabe quando vai parar, né, cara? Porque tem aquelas paradinhas assim que te enganam, né? Você fica... Aí você... Você não sabe, você fica desesperado, assim. Eu tava no ensaio e tal, samba, comendo alto pra caramba, o mestre da bateria conseguiu vir com um apito mais alto que tudo. Eu falo... Viii! Atenção, surdo 1! Falei, por enquanto continuar assim, vai ter uns 16 surdos aqui daqui a pouco. Quer dizer, já tem um cego, vai ser o Acadêmicos do Teleton daqui a pouco. Alguém aqui já me assistiu na praça? Só não sabeu, alguém já me assistiu na praça? Estão levantando o braço pro cego não, né, gente? Pelo amor de... Nossa, nossa, amor, a gente olha pro céu, não tem nem como te descrever. Nossa, eu olho pra água, não consigo dizer se você é verde ou se é azul. Falei, é um cego e uma daltônica, então, né, amor? É isso aí, é o casal Teleton! Ei, vamos lá! É isso aí! Pelo amor de Deus! O cego só se estrepa com o negócio de televisão, impressionante. Se você tem no sofá, liguei a TV, aí comecei a ouvir um... Ahn, 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 me masturbei. Era um jogo de tênis. Quer dizer, é complicado, é muito complicado. É muito complicado. Olha aqui, vocês estão aplaudindo a punheta que eu toquei pro Guga. Recentemente aconteceu um monte de coisa ruim no Brasil, um monte de tragédia. As coisas que tem deixado todo mundo muito triste esse último mês aí. Eu acho que o Brasil inteiro ficou triste, ficou lamentando, ficou se perguntando por que tinha acontecido uma coisa dela. Então, caralho, filha da puta! Galvão Bueno é o seguinte, quando a jogada que ele tá narrando vai se desenhando muito espetacular, o que que ele faz? Ele paga de narrar e fica maluco. É tipo, lá vai Ronaldinho Gaúcho, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. O cego, o que que ele fez, Galvão? Como o cego não sabe, o cego fica desesperado. O cego fica, o que que ele fez, o que que ele fez, o que que ele fez, o que que ele fez. O cego pergunta pra mãe, ó mãe, o que que ele fez, meu? Vocês estão gostando da noite até agora? Sim! Então essa sensação não vai acabar agora? O que que tem pra fazer nas piscinas naturais? Ah, lá você vai mergulhar com os peixinhos coloridos. Meu irmão, me botaram numa água cheia de peixinho passando pra lá e pra cá, eu não vendo porcaria nenhuma e pensando que um peixe desse vai entrar no meu cego, olha. Eu tinha certeza, porque é novo, né? Cude cego! Mas ele é gago de safado. É de safado porque eu descobri, olha, vocês vão concordar comigo, se ele falar com a voz fina, ele não gagueja. Mas é ridículo. Não, fala aí. Fala, cara. Boa noite. É um prazer muito bom estar aqui. E eu espero que vocês tenham se divertido muito. Eu podia só falar assim, cara. De repente, o Anderson Silva é gago, a gente não sabe. Pensem comigo, não é estranho o Magela ter trabalhado anos na Rede Record e continuar cego? Como é que ele sabe que o cú tá limpo? Pra mim, qualquer lugar é darkroom, sabe? Isso aqui é um darkroom, né, amiga? A diferença é que ninguém me chuva, é verdade. É porque eu sou cego que eu vou ficar andando com o pulso no escuro aí também. Pô, né? Olha o cego deixando rastros pela cidade também. Então é legal isso. Eu criei uma... Até vocês que enxergam, vocês podem usar isso, que é muito bom. O que eu faço? Eu vou lá no banheiro, faço o que eu tenho que fazer. Aí, na hora de limpar, eu pego o chuveirinho e... É o que, cara? Fala, pelo amor de Deus, cara. Tá lá dentro. Eu falei, porra, tá lá dentro? Eu sei, cara. Eu quero e preciso saber quem foi que fez o gol, cara. Foi, 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 foi! Porra, foi quem, cara? Foi ele! Ele quem? O craque da camisa número 9! Tem duas camisas 9 jogando, cara. Nessa hora eu já tô desesperado, já espanquei minha mãe, já mordi sofá, já fiz um monte de merda. Pra mim sacanear, ele vai lá e fecha. Confira comigo no replay! O pessoal da Globo organizou uma suruba e a Cléo Pires não tava. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode uma coisa dessa? Tá cansado! Uma suruba da Globo sem a Cléo Pires é a mesma coisa que um evento da Record sem cobradíssimo. Não faz o menor sentido! Não faz o menor sentido, cara! Uma suruba sem Cléo Pires é que nem amor sem beijinho, bochecha sem Cléo Pires. Porra, Bolsonaro sem laranja. É que é a notícia! O nome do quadro vai chamar Péssimas Imitações com Jefferson Farias. Então, olha só, por que que é péssimas mesmo? É bem ruim. Péssimas imitações com Jefferson Farias! Ah, oi! É isso! Eu não prometi nada pra ninguém! É bem sincero, aliás! É uma bosta! É uma bosta! Bosta! Valeu! Beleza! E aí? Calma aí! Leva a minha vaga aqui, pelo amor de Deus! Alguém? E aí, gente? Boa noite! Boa noite! Boa noite! É legal que aí eu sei onde estão as pessoas agora. Que não ia falar boa noite pro nada, assim. Calma aí, eu sou cego, eu não escuto muito bem. Boa noite! Boa noite! Aí, que bacana! Olha só, hoje eu vim falar aqui com vocês uma pagada que bombou aí na internet hoje. Eu pesquisei, falei, pô, vou escrever isso hoje. Vou lá conversar com a galera e tal. Que é uma pagada sobre a Bettina da Empiricus. Vocês estão sabendo disso? Quem tá sabendo disso aí? Quem tá sabendo? Vocês não tão levantando o braço pro cego não, né, gente? Pelo amor de Deus! Porra, cara! Que isso! O pessoal vai dar uma da Bettina também. Eu cheguei com 1.500 de visão, agora eu tô com 1 milhão enxergando tudo. Falei, cara, esse lance da Bettina... Eu também não tava ligado o que que era. O pessoal tava reclamando, eu fui pesquisar e tal. Aí falaram que era um vídeo. Eu fui procurar saber, né? O pessoal falou que era vídeo de propaganda enganosa, que ela tava passando muito. Então eu fui lá ouvir o vídeo e realmente ela fala, né, ah, oi, eu sou a Bettina, eu tenho 22 anos e tal. Investi na Bolsa e em pouquíssimo tempo eu tava com 1.500 reais, agora eu tô com 1.400.000 e pouco. Quer saber como é que eu fiz? Eu vou te ensinar, basta você pagar, clica aqui no botão azul, papapá. Eu fiquei puto, brother, puto porque eu não vi o botão azul. E assim, eu achei muita... Já me excluíram aí, sabe? Falei, como assim? Eu procurei pesquisar o que que era, perguntei à minha mulher. Falei, o que que tá rolando aí nessa coisa da Bettina? Que eu tava entendendo muito bem, aí minha mulher já chegou. Falei, esse mundo machista, esses homens escrotos, pelo amor de Deus, só porque a menina tem 22 anos, nova, bonita, é milionária, tá com mais de um milhão na conta, tá todo mundo querendo meter o pau nela. Falei, que estranho, né, rapaz? Falei, que doideira, eu que sou cego e babaca também tô querendo agora. Falei, como assim, brother? É muito louco. Eu fui pesquisar, eu fiquei o dia inteiro pesquisando isso e tal. Eu vim no metrô pesquisando isso no meu telefone e tal. O meu telefone, ele tem um recurso de acessibilidade, eu vou pesquisando ali. Aí a menina me parou, ela tava me olhando de longe, descobri depois, e aí ela pagou e falou assim, Caramba, eu tô vendo, você é cego, mas tá mexendo no telefone, como é que é isso? Eu expliquei, né, não, o telefone, ele tem um recurso de acessibilidade e tal, que eu vou mexendo, aí eu tô pesquisando um negócio sobre a betina, que eu tô indo fazer um show, vou falar sobre isso e tal. Nossa, que legal, cara, muito bacana. Pô, você nem parece que é cego, cara. Você é muito descolado. Eu falei, é, minha retina também. E, assim, é... Aí já veio na minha cabeça, Oi, meu nome é retina, eu tenho 22 anos. E não funciona. É assim que é... Na verdade, eu nem posso fazer essa piada, porque eu não tenho descolamento de retina, eu tenho nervo ótico atrofiado. Mas eu nunca poderia fazer uma piada com isso. Ninguém nunca ia me perguntar, Nossa, tu nem parece atrofiado. Falei, mas o meu nervo é, não fez sentido, caralho, que merda. Então não ia fazer o menor sentido. Eu fiquei o dia inteiro pesquisando sobre... A primeira frase que eu li foi assim, tem uma pessoa na internet que tá cobrando dinheiro pra ensinar como as pessoas ficarem ricas. Eu falei, fodeu. Edir Macedo lançou um canal. Falei, cara, o canal da Universal, como é que vai ser isso? Imagina o canal da Igreja Universal, lá, o pastor YouTube falando, Irmãos, se gostaram desse vídeo, deixa 10% do seu like, compartilha, clica o sininho ungido das notificações e quem der o deslike tá com demônio no corpo. Vai parar no inferno da web? Vai ser obrigado a assistir o dia inteiro o Nandu Moura e Felipe Neto. Opa! As pessoas não leiam voltadas com a parada. Eu fui pesquisar, eu vou contar pra vocês, pra quem não sabe, é o seguinte, ela tinha 1.520 reais e tal e prometeu que, investindo na Bolsa, com os métodos dela lá e tal, ela ia fazer a pessoa chegar a 1 milhão e 400 e poucos mil reais em pouquíssimo tempo investindo na Bolsa. Falei, pô, é muito dinheiro, que Bolsa é essa? Bolsa de cocaína, que ela vai investir pra galera, com a Aécio Neves comprando, todo mundo feliz e tal, que eu não entendi, eu não entendi realmente, como é que uma pessoa, ela tem um rendimento de, pô, 1.500 reais por mês, em pouquíssimo tempo, ela tá com mais de 1 milhão na conta. Ela acha que ela é o quê? Que ela é motorista do Bolsonaro agora. Ela acha que ela... Ela fala, caraca, pelo amor de Deus, olha aqui, tô rica do nada. E as pessoas putas, as pessoas ficaram putas por dois motivos. Um, pela propaganda enganosa e tal, o pessoal falando, e outro porque passava muito, né? Eu investi algum dinheiro pesado e tal, tudo que eu é vídeo, aparecia a Betina, eu não aguentava mais, nego do meu lado, ah, não aguento ver a Betina, toda hora eu olho pra Betina, eu não aguento mais ver a Betina. Falei, cara, não reclama de barriga cheia, pelo amor de Deus. Porra, queria eu ver a Betina, caraca, porra, precisava nem ter 22 anos, vai ser a velha, foda-se, entendeu? Porque não dá, cara, é muito louco as pessoas criticando. Aí também o pessoal descobriu que o pai dela é rico. Ah, tá vendo? Isso aí é tudo jogado, o pai dela tem dinheiro, o pai dela ajudou. Aí eu achei viagem na galera porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Por exemplo, o meu caso, o meu pai enxerga e eu conquistei minha cegueira sozinho, sabe, cara? Eu batalhei, eu corri atrás, eu fui lá e tal, e eu acho assim, eu não sei por que a galera tem essa coisa toda de dar riqueza. Ah, quer ficar rico a qualquer custo, quase que o cego fez merda, olha aí, que bacana. Nossa, essa é aqui um cego e um aleijado de algum lugar aqui. Do nada ia pegar o show do Teleton. Êêê, vamos lá. Bacana, vocês gostam de rir de deficiente, né? Então vamos lá, Roberto Carlos. É, isso é sacana. que é muito louco a descobriram, ah, não sei o quê. Eu até esqueci o que eu ia falar, que eu ia falar de deficiente, olha a merda que eu fiz. É que eu acho que essa propaganda, ah, sabe, lembrei, eu não sei por que esse desespero vai ficar rico, ter dinheiro, vamos curtir um pouco a pobreza, cara. Tem coisa que só o pobre curte, rico não cura. O rico não sabe o que é que entrar numa lotega e que vê tudo vazio. É muito gostoso, sabe, cara? Eu também não sei. Mas, assim, pra mim, qualquer lugar tá vazio ou cheio. Eu que escolho. Não tem essa. Vou borrar aqui. Vocês podem estar aí ou pode ter caixa de som gravada com risada. Foda-se, eu não tô sabendo nada. Então, pra mim, dá igual. Não tem essa, meu irmão. É que nem Dark Room. Qualquer lugar, pra mim, é Dark Room. Aí que acontece. Guarda esse pau aí. Aí, cara, é... É muito louco o pessoal fazendo as propagandas. O rico não sabe. O rico jamais vai abrir um Danone e lamber o alumínio. Não sabe o que é isso, cara. Isso é coisa de pobre. A gente que curte essas coisas, tá dentro de um ônibus, passa um vizinho na rua, a gente sente a necessidade animal de gritar. Por que a gente faz essa merda, cara? E aí, sempre convidando com os programas merda. Já percebeu? O sujeito tá passando na rua pra cagar. Aí, ô, rapá! Ô, rapá! Vai lá na Casa da Luz, tá rolando um churrascão. Leva a chuleta. Falei, caralho, meu irmão. Leva a chuleta. Que merda, ninguém. É engraçado que comigo acontece o contrário. Sempre as pessoas falam comigo. Esperando que eu vou saber quem é que tá falando comigo, sabe? A pessoa acha que um cego tem um, porra, um sample que ele grava todas as vozes de todo mundo. Aí ele fala, porra, Jeffy, tá sumido. Porra, nunca mais apareceu lá, porra, vê se aparece. Por que é que tu sumiu? Falei, é... Lá, né, porra... Pô, é... É que eu não achei o caminho, sabe? Eu não achei. Maluquice, cara. Mas eu acho que essa propaganda deu essa polêmica toda porque eles não soubem explorar bem. Eu acho que eles tinham que fazer uma linguagem mais moderna, já que a menina é nova e tal, tinha lançado... Lançava um funk, sabe qual é? Lançava uma parada bacana. Eu acho que ia ser legal, pô, entendeu? Que aí a pessoa não ia ficar puto, tipo, ah, tá quebrando o dinheiro dos outros. Não, pô. Por exemplo, é... Ó, sei lá, imagina, ela é tipo Ludmilla, pã, cantando, ela manda... Já vou logo ensinando como ficar milionário. Quer, din, din, primeiro dá o seu pra mim. Tá no Serasa? Tá no Serasa? Me dá seu dinheiro e me abraça. É isso aí, gente, foi uma merda. Valeu, muito obrigado. Você que tá aí no YouTube e desconsidera essa última piada, se inscreve no canal. E agora eu chamo quem que eu não tô vendo, já não sei o que que eu faço. E aí, minha vaga, super caio mágico, bicho. Aqui, Jefinho. Ah, eu sou o primeiro. Olha, olha. Aqui, né, eu de azul aqui, caramba. E aí, gente, boa noite. É que eu sou cego, eu não escuto muito bem. Boa noite. Boa noite. Aê, pô, plateia bonita, olha aí. As pessoas bem vestidas. É isso aí. Tem uma menina aí do Rio de Janeiro, né? Quem é do Rio aí? Foi embora. Foi embora? Já assaltou um pessoal e meteu o pé. É isso mesmo. É foda. Eu sou do Rio também, cara. Lá é foda. No Rio é muito perigoso e tal. Eu enxergava, roubaram a minha visão lá. Foi em sinistro. O nego tá precisando. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante aí uma notícia que a gente recebeu muito legal que deixou o país. Pô, valeu toda a luta, valeu toda a mobilização, toda a coisa na internet. Pô, o país vai melhorar, gente. Acabou o horário de verão, gente. Não? Vocês não curtiram a ideia de acabar o horário de verão? Eu achei do caralho, cara. Acabou o horário de verão, cara. Eu só achei por hora do time. Tudo bem, pessoal, querendo acabar o horário de verão de qualquer jeito. Desemprego, violência, corrupção, pode esperar. São problemas menores e tal. Vamos acabar com o horário de verão. O pessoal com os argumentos meio merda. Tem que acabar mesmo o horário de verão? Pô, amor de Deus. Eu acordava, tava tudo escuro. Falei, eu tô nessa há 17 anos, querido. Falei, caralho. Se é por isso, eu já tinha acabado. Já, então, teve um cara que tentou me convencer, cara. Não, cara, o horário de verão acabar é bom, cara. Quando você acordar, tu vai ver tudo claro. Falei, o que é isso? É o Edir Macedo que vai lançar esse horário de verão aí? Não dá, cara. No horário de verão, a hora passa mais rápido. Não passa mais rápido. O dia não passa a ter menos. Continua tendo 24 horas. Não é que dá 5 da tarde e fala, caralho, acabou o dia, não vou ver malhação. Fudeu, não existe isso. Não, a coisa vai continuando. Mas eu achei muito fora do timing, assim. O argumento mais merda que eu ouvi foi um cara que falou, não, o horário de verão é muito ruim pra pessoa que acorda todo dia a 4 da manhã. Falei, porra, se o cara acorda todo dia a 4 da manhã, o que tá ruim é a vida, né, querido? Falei, caralho. O cara acorda todo dia, 4 da manhã é padeiro ou jornalheiro, mas ninguém acorda a essa hora. Como assim, cara? Eu achei fora do timing porque, assim, beleza, o governo achou, fez o estudo lá, acha que tem que acabar o horário de verão. Pode acabar, tudo bem, mas cheio de coisa aí mais grave pra gente impedir que aconteça no Brasil, né, cara? Corrupção, violência, a volta do Sandy Júnior. Então, assim, a gente não pode deixar essas coisas acontecerem, cara, porque o Brasil tá meio abangu, assim. Eu acho que, independentemente de quem gosta do governo ou não gosta, mas, assim, tá meio zoneado. Pô, caiu mais um ministro agora. É o segundo ministro em três meses, sabe o que é? Bolsonaro tá eliminando mais gente que o Big Brother, sabe o que é? Cara, todo dia tem um eliminado lá, brother. É o Tiago Leifer da política, o Bolsonaro, sabe o que é? A diferença é que o paredão que ele gosta de mandar os outros é paredão mesmo. Realmente, é o paredão que ele gosta. Eu acho que ele tinha que ter um pouco, quando ele fala essas coisas, ah, vou fuzilar o pessoal, não sei o que, beleza, ele pode ser do jeito que ele quiser, mas tem que tomar um pouco de cuidado porque isso acaba, pô, lá no Rio mesmo, né? O exército lá, cara, fuzilou uma família. Tipo, 80 tiros numa família. E não era Nardone. Então, assim, 80 tiros? Por que 80 tiros? Ninguém precisa dar 80 tiros. É o que? O cartucho tava vencendo? Vamos aproveitar antes que acabe. Não pode gastar dinheiro público. Vamos lá, vamos lá. Ficar aqui com essa bala fora de validade e não mata ninguém. É muito louco isso, cara. Pô, caiu mais um ministro, dois ministros em três meses. Eu acho muito, cara, muito pra pouco tempo. Na verdade, era pra cair três ministros, né? Vocês sabem. Só não caiu o terceiro porque a Damares ficou agarrada lá na Goiabeira. Mas era pra cair três ministros, cara. O bagulho tá doido, cara. Tá muito doido. E quem assumiu agora o novo ministro da Educação é um cara que é da Economia, né? É um cara que não tem nada a ver com a Educação, a princípio, né? Informação que a gente sabe é que ele é um professor de faculdade, mas ele é ligado à Economia, Banqueiro, Mercado Financeiro. É porque é professor de faculdade o Bolsonaro botou lá. Tipo, é professor, entra. Isso é muito perigoso porque daqui a três meses esse cara pode cair e ele vai botar quem? O professor Luxemburgo. É isso, cara? Tá achando, ah, deu um jeito no Palmeiras, vai dar no Brasil também. Vamos lá. E tem que tomar cuidado porque... Mas eu gostei desse ministro ter caído porque esse ministro tava meio maluco. Tava falando as paradas meio bizonhas. Aí queria que as crianças mandassem vídeo pro Ministério da Educação cantando pra ele avaliar. Caralho. Porra, o cara tava... Que que é isso? O cara tava na cadeira da educação achando que tava na cadeira do The Voice Kids, sabe? Caraca, cara. Tipo, governa aí, faz alguma coisa, cara. Porque o Brasil tá em muitos problemas pra gente perder tempo com problemas mais superficiais que podem deixar pra depois e tal. Pô, agora o foco do governo parece que vai ser a tomada de três pingos. Porra. É uma merda. Realmente, mas caralho. Foda-se a tomada de três pinos. Eu não vejo um pino, bro. Foda-se. Eu caguei pra tomada de três pinos. A gente sabe que o Bolsonaro tem problema com coisa que tem um pino a mais, né? A começar com travestis. E assim, é... Eu acho meio louco. Aí tem o acordo ortográfico também que o Bolsonaro quer reformular o acordo. Porra, esse acordo ortográfico que ninguém entende nada. A crase não é crase. A gente não sabe se é crase. Se é um acento agudo ao contrário. que merda é essa aí? Porra, tiraram o trema da linguiça. Isso eu gostei. Gostei. Que negócio de tremer na linguiça é coisa de viado. Tá ok? Falo mesmo. Aqui não tem papo na língua não. Porra, caralho. É meio maluco. Valeu aí, galera do PT. Aplaudindo. Tamo junto. Ih, tem gente aí? Caraca, cara. Então guarda a carteira aí, pessoal. É... Gente, vou ficando por aqui. Era só isso que eu tinha pra hoje. Noites de teste. Eu chamo o quê? Ah, eu chamo... Calma aí. Cadê o... O pedestal aqui que a próxima convidada pediu pra eu deixar o microfone e... Caralho, cadê a porra do pedestal? Cadê? Vocês estão sacaneando a porra do cego? É isso mesmo? Olha a bancada. Caralho, cego fazendo merda aqui. Vamos lá. Deixa um aleijado aqui e vai virar o show do Teleton, essa porra. Calma aí. Mantenha esse... Caralho. Deixa aqui. Calma. Estão com tempo, né, gente? Porra, nego não faz bagulho pra cego também. Tem braile aí, não? Não, calma aí. Agora que eu... Porra, agora que eu enfei aqui... Porra, tu acha que eu... Que eu enxergo pra transar, porra? Porra, buraco é assim. Demora, mas uma hora entra, né, gente? É assim que funciona. Leva a minha vaga aí. Valeu, Jansen. Jansen que teve que me guiar. Cão-guia eu já tive. Rinoceronte foi a primeira vez. E aí, gente, boa noite. Eu sou cego e não escuto muito bem. Boa noite. Pô, que plateia linda. Olha aí. Até a Thaís é linda. Cadê a Thaís? Fala comigo aí, Thaís. Thaís é muda, não? Porra, é cego, mudo. Porra, já teve anão ao show do Teleton hoje, ninguém avisa. O que é que tá acontecendo? Estamos na semana hoje do dia dos namorados. Temos casais. E quem é casal? Grita eu. Sim. Cara, só tem casal nessa... Tem casal, bar? Mesmo é a casa de swing que vocês me trouxeram aqui. Porra, que bacana, cara. Eu queria interagir com algum dos casais aqui. Algum casal disposto a conversar comigo? Fala aí comigo. Assim, vou deixar o cego se foder. Vamos ficar todo mundo quietinho. Ele vai achar que todo mundo foi embora. Vai ser mais engraçado. Só quero conversar com um casal. A Thaís, tá acompanhada ou não? Não, não. Então, foda-se. Você também. Não bateu palma. Tá sozinha, sabe? Vamos arrumar um namorado pra Thaís hoje. Se eu ver alguém, eu te aviso. É, Gui. Vamos lá. Que não é verdade. Eu queria falar sobre o dia dos namorados hoje. Porque, pô, a gente tá na semana do dia dos namorados, né, cara? Que é dia 12. E não sei se vocês sabem, mas quem inventou o dia dos namorados foi o pai do João Dória. Isso é uma verdade. Ele é publicitário. Ele que inventou o dia dos namorados. Você vê como é que a família é talentosa pra caramba. Porque o pai inventou o dia dos namorados. E o filho, o João Dória, inventou o dia da sua roupa com pau mole. Então, quer dizer, os caras são sensacionais. E eles escolheram o dia 12. Que é a véspera do dia 13. Que é o dia de Santo Antônio. Que é o santo casamenteiro, né? Então, quer dizer, dia 12 é o dia do namoro. Dia 13 é o dia do casamento. Se seguir essa lógica, o dia 14 vai ser o dia do volta a morar com a sua mãe, sabe? Porque as pessoas ficam muito loucas. Mas namorar é legal. Namorar é muito bacana. A gente faz coisas inimagináveis por causa do namoro, né, cara? A gente faz coisas muito loucas. Eu, por exemplo, vocês terem uma ideia? É verdade isso. Eu morava na Barra Funda, perto do metrô. Eu conheci a minha namorada com três meses de namoro. Eu fui morar na casa dela em Ferraz de Vasconcelos. Eu sou a prova viva que, além de cego, o amor é burro, sabe? O amor é imbecil. O amor não tem a noção do perigo, sabe? O que eu fui fazer lá, cara? E ela me levou de carro na bola. Eu lembro até hoje que ela me pegou, me levou de carro, chegou lá, desceu, me tirou do porta-malas. Foi bem bacana, cara. Foi bem legal. Logo, um porta-malas de um Opala. Sacanagem levar um cego no Opala. Opala que é conhecido como carro Febre Assunção, né? Vocês sabem, né? É, que bebe pra caramba e vive dando defeito. É foda, é complicado. Mas é bacana essa coisa de namorada, assim, cara. É bacana, assim. Eu sou muito feliz hoje de estar namorando com a minha namorada. A gente mora junto e tal. Pô, bacana. Dois anos já. Pelo menos eu acho que é ela que está lá andando pelos cômodos da casa. Espero que seja. Aqui é uma pessoa nada a ver. Ela adora. Fica revezando, assim, um grupo de pessoas que vão passando. Mas ela cuida muito bem de mim. Me dá banho, me dá ração. Na hora certinha, é bem legal. Eu sou o cego de estimação dela, sabe? É muito bacana. E eu confio na minha mulher de olhos fechados. A verdade é essa. A gente ainda não terminou. Eu falei, eu só vou terminar com você o dia que eu ver você me traindo. Então, eu estou tranquilaço. Eu confio, eu boto a minha mão no fogo. Até porque eu que os olhos não veem e o coração não sente. Que é uma tremenda mentira. Que se fosse assim, cego não infartava, tá bem? Puta, ditado de merda. Mas, cara, o relacionamento é uma coisa muito bacana, assim, muito louca. Porque as mulheres, elas são maluquinhas um pouco, assim, né? Pra você ter ideia. Por exemplo, a minha mulher, ela tem ciúme de mim. Olha que maluquice. Ela tem ciúme de mim. A mulher tem ciúme de um cego. Ela tem ciúme de um cego que não pode olhar pra outras mulheres. É a mesma coisa que a mulher do Roberto Carlos achar que ele vai passar a perna nela, sabe? Não faz o menor sentido uma coisa dessa, cara. Porque as mulheres, elas vão entrando numas ondas, assim, elas não vão... Eu falei, julgo por Deus, não vou achar que é piada, mas julgo que é verdade. A minha mulher, um dia ela ficou bolada comigo. Porque eu não reparei que ela cortou o cabelo. Eu falei, minha filha, eu não ia reparar se tu cortasse a cabeça. Como assim, cara? Pô, quer que o cego repare alguma coisa? Eu não corto o cabelo. Corto uma... Sei lá, uma corda vocal, sabe, ué? Faz alguma coisa, imagina. A mulher começa a falar... Eu amo você. Eu falei, casei com o João Valho. Olha aí. É, só pra avisar, minha voz é essa mesmo, tá? Fica tranquilo. É meio louco isso. É muito complicado. Porque eu acho que a base do relacionamento tem que ser, sim, a confiança, né, cara? Eu acho que tem que ser a confiança. A gente tem que confiar na pessoa que tá com a gente. A única vez que eu tive uma treta com a minha mulher foi quando teve uma coisa de confiança. Mas aí também, o que é o mais importante, falou mais alto, a gente acabou voltando. Porque foi o seguinte, assim, na verdade, eu tava com a minha mulher e eu descobri que ela tinha 20 mil reais na conta e não tinha me falado. Eu achei isso meio sacanagem. Porque, nada, tudo bem, quer ter dinheiro, ok. Mas, pô, a gente tava morando junto. Dois anos, comprou um apartamento. Por que que não me falou, né? Por que que não jogou aberto pra gente saber e tal, deixar tudo às claras ali? E aí eu saí de casa e tal, fiquei bolada. Aí um amigo meu chegou pra mim e falou, ô, Jefim, olha só, beleza. Ela pode ter dado mole e tal, mas você tem que pensar o que é o mais importante pra você. O que é o mais importante nessa relação? Conversa com ela. O que for mais importante vai ser o que vai fazer você decidir se você vai ficar com ela ou não. E isso é muito bacana, porque esse conselho, eu fui com isso na cabeça, conversar com a minha mulher. E eu conversei com ela e a gente voltou. E a gente tá junto até hoje, porque eu jamais abriria a mão, assim, de 20 mil reais. Muito obrigado, gente. Tudo bem? Tudo bem. Tem gente aí? Só pra eu saber? Tem um pessoal aí? Eu sei o que vocês estão pensando. Ih, o cego vai tocar o teclado? Não vou tocar. Não vou. Aqui não é Steve Wonder, não. Porra, cego de merda não toca o teclado? Porra, cego que é cego, tem que tocar piano, porra. Isso é, velho. As pessoas acham isso, mas a gente não tocando aqui. Não, vou falar das coisas que eu vi aí nessa semana. Então, tchau, pessoal. Vou ficando por aqui. Ah, caralho. Vou falar dos acontecimentos aí. Aconteceu umas coisas bacanas aí nos últimos dias. Seleção Feminina de Brasileira de Futebol arrebentou, cara. Pô, mandou bem, fomos eliminados. Mas, pô, arrebentaram as meninas lá. Vou até pedir palmas para as meninas aí do futebol. Palmas para as meninas aí. Pô, mandaram bem. Deixaram nada a desejar para os homens e tal. Pô, bichão e a camisa como os homens. Suárez jogaram bem como os homens. Perderam para a França como os homens. Mandaram super bem. Caraca, a França de novo, de novo a França ganhou da gente. A gente tem que criar alguma competição que a gente ganhe da França, sabe? Sei lá, quem toma mais banho, sabe? Eu não sei. Eu não sei. Tem que criar alguma coisa que a gente vença a França. Quem tem mais mendigo na rua, é nóis. Ô, Brasil, tamo junto, é isso aí. Tem que ir, tem que criar alguma coisa que a gente ganhe disparado com o pé nas costas. Quem tem o presidente mais idiota. Eu não sei, cara. E a gente tem que ganhar da França, de alguma forma. Pô, a galera do pessoal toda aí, valeu, tem um monte de... É o que eu acho, cara. Apesar que o Bolsonaro deixou claro que não tem nada contra isso aí. Faz justiça. Ele deixou claro que não tem nada contra a mulher na copa, nem na cozinha, nem no banheiro, nem na lavanderia, não tem nada contra. Isso aí só não gosta quando vai pra sala. Quando ir, tem que falar em livros. Senão ele já fica meio puto, já fica meio revoltado. Acho engraçado a gente falar de política. Hoje em dia tá muito doido, né, cara? Eu não vou falar de Bolsonaro. Não vou falar de umas coisas mais bizarras, assim. Eu vou falar do Bolsonaro, sim, cara. Eu vou falar do Bolsonaro. Ele fez sinal de arma na marcha pra Jesus, gente. Caraca. E o cara enxerga, brother. Que isso, cara? Caraca, arma na marcha pra Jesus, mano. Ele reza pra quem? Pra Nossa Senhora Suzana de Von Ristaufen? É isso, cara? O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo, cara? Parece... O que é o Cristo do Bolsonaro pra ele relacionar a arma com Jesus? Parece aqueles MCs de funk de proibidão de favela, sabe? Que o cara canta. Vem um de AR-15, outro de 12 na mão. Vem mais um de pistola e outro com dois oitão. Fé em Deus! Caralho, profeta, hein? Quem é o Deus desse cara? É o Capitão Nascimentos, sabe? Fala, cadê a porra do pecado? Cadê o pecado? Cadê o pecado? Prece pra sair. Porque é muito louco, cara. Eu vejo que o cara vai relacionar a arma com Jesus Cristo. Qual o louvor que esse cara canta? O cara canta, entra na minha arma. Destrava-me a ponto trinta. Vê-se-me da cobertura. Vou matar um satanista. Sei lá. Eu não sei, cara. Eu não sei. Bolsonaro é o rei dos símbolos errados. Eu nunca imaginei, apesar de tudo, eu nunca imaginei que o Bolsonaro ia fazer a arma na marcha pra Jesus, sabe? Pra fazer questão de mostrar a arma na marcha pra Jesus. Eu esperava isso dele na parada gay. Mas na arma... Mas não faz o menor sentido, cara. Ele é o rei dos símbolos trocados, sabe? Ele vai no evento do exército e leva a bíblia. Aí ele vai no evento da igreja e faz sinal de arma. Caralho, bro. O que aconteceu com o Bolsonaro, bro? Eu fico imaginando ele na parada gay mesmo. Se ele fosse na parada gay, eu falei, Bolsonaro, tem que fazer um símbolo aí pros gays aí, cara. Vai lá, é o presidente. Porra, é mesmo? Aê, ó. Tamo junto. É isso aí, porra. Só ia agradar as lésbicas, né? Aí o sapatão lá, mito, mito, mito. O jogado puto, pinto, pinto. Que foda isso, cara. O Bolsonaro na parada gay. Isso é coisa de preconceito com a sexualidade das pessoas. É muito louca, né? Um amigo meu virou pra mim. O cara que não mede que as pessoas da cara virou pra mim. Falou, porra mesmo, parada gay. Passei lá no centro. Nunca vi tanto viado junto. Eu falei, eu também. E eu tava lá. Isso é que é o mais louco, assim. Eu tava lá e não vi tanto viado junto nunca na minha vida. Mas eu fui lá, fui lá. Eu gosto desses eventos. Eu só fico um pouco preocupado de cego na parada gay. Porque a coisa pode ser meio repentina, sabe? O pessoal pode achar que eu tô ali e que aí, vamos lá e tal. Aí, fudeu. Vamos estragar meu único olho que funciona. Aí, sabe? Porque é isso que eu tinha pra hoje. Muito obrigado. Com essa imagem do cego sendo enrabado, eu deixo vocês na companhia do meu queridíssimo amigo. Tudo é grande, senhoras e senhores. Vai, vem abraço. Vamos para eles! Quer o mic? Sim. Pode levar minha vaga aí, tranquilo. Cuidado que eu preciso dela pra ir embora, pelo amor de Deus. Hoje tá incrível. É cego, é aleijado. Patrocina o Teleton hoje aí pra galera. Patrocina aí da noite, como eu vou. Show de minorias. Bom, gente, eu vou aqui falar com vocês. Hoje eu vim falar um assunto muito bacana, um assunto muito legal de se falar no stand-up. Hoje eu vou falar sobre nazismo. Primeiro de abril, porra! Cara, mentira, pô! Vou falar sobre outra coisa, uma coisa muito mais fácil de entender, que foi a galera comemorando a ditadura militar no Brasil. Não fez o menor sentido. A galera comemorou a ditadura... Alguém aqui comemorou a ditadura militar? Não. Abaixa a M16. É, porque, assim... Eu achei muito lógico. Eu não entendi, cara. Eu não entendi. A galera comemorar a ditadura militar foi uma coisa que até hoje não entrou na minha cabeça. A galera, acho que, do Bolsonaro, vocês estão muito loucos. Engraçado que eles criticam a ditadura do Maduro, de Cuba, com razão, mas ditadura nunca é boa. De direita ou de esquerda é ditadura. Não se comemora a ditadura. Ah, dos inimigos não pode. Acho que eu gosto, pode. Não. Pô, que posicionamento é esse? É a mesma coisa do cara falar Eu sou contra gay. Mas pau de amigo eu chupo. Tá tranquilo. Pô, não faz o menor sentido. A galera tá comemorando as paradas muito sinistras no Brasil. Daqui a pouco o nego vai comemorar a gol da Alemanha. Sabe? Pô, vai comemorar a vitória da Argentina. Sei lá. Ou uma coisa mais esquisita ainda, a volta do programa esquenta. Sei lá, bro. Eu não sei. As pessoas estão muito loucas. As pessoas estão acreditando em umas coisas que não fazem o menor sentido, cara. Que é impossível de acreditar nos dias de hoje. Sabe? Ah, ditadura não existiu. Ah, Bolsonaro é um bom presidente. No PT não tem ladrão. Quer dizer, umas coisas, cara. A gente não entende. Como é que vai entender uma parada dessa? Eu acho que, na verdade, o nego não se ligou. Acho que deram um recado. Quando a chapa começou a esquentar politicamente no Brasil, alguém falou, gente, a população tem que se unir, cara. É preciso militar mais. Alguém entendeu? É preciso mais militar. Aí deu essa merda aí, sabe? Que tá assim até hoje. Mas eu achei legal a sociedade se organizando. Teve muitas críticas e tal. Teve até uma editora, cara. Ela fez uma parada que eu achei interessante. Ela deu super descontaços, assim, em livros sobre a ditadura. Que é pra informar a galera e tal. Não sei o quê. Eu, tipo assim, eu não enxergo, não comprei o livro. Obviamente. Porque não tinha em braile. Eu fiquei fodido ali. Ah, censura contra o cego aí nessa parada e tal. Mas eu comprei pra presentear, entendeu? E eu preferi escolher logo um livro que fosse bem legal. Comprei um grandão de capa dura, assim, tal. Bastante informação sobre a ditadura. Que é pra abrir a cabeça das pessoas. Eu falei, cara, olha aqui, cara. Arrachei alguém, né? Procurei alguém que não acreditasse. Houve golpe em 64 no ovo? Cara, não houve. Eu peguei aqui, cara. Aí dei na cabeça dele. Agora houve. Tá vendo aí? Como é que novo? Porque é muito maluquice. As pessoas estão muito loucas. As pessoas estão comemorando a parada. E é óbvio que a ditadura existiu. A ditadura existiu. E as sequelas da ditadura estão aí até hoje. Até hoje a gente sofre com as coisas que surgiram na ditadura. Censura. Morte. O Caetano Veloso. O Caetano Veloso é muito difícil de entender, né, cara? E aí, Caetano? Como é que tá as coisas? Ele é alguma coisa? Tá fora da ordem. Fala, caralho. Caetano, você fica esperando uma ação dele. Ele fica tranquilo. Fala, aí, Caetano. O pessoal falando de ditadura aí. Vamos pra cima deles? Ele, mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Vai chupar um joelho, Caetano. Pelo amor de Deus. As pessoas falando a merda atrás da outra. É muito maluco, porque as pessoas têm que se conscientizar. Depois é isso que eu tô fazendo aqui hoje. Brincando com vocês, falando. Eu não poderia estar fazendo na época da ditadura, sabe? Dando uma opinião. Poderia estar aqui. Aí vem um cara do nada aí, do governo. Me pega, me leva pra não sei aonde. Me cega. Deus me livre uma coisa dessa. Eu não posso, cara. Duas vezes, não. Pelo amor de Deus. Caraca, é uma só. O que é muito maluco, cara. Eu não sei. O cara, ele foi na história. Pegou uma data sinistra. Que aconteceu uma parada. Uma atrocidade grande resolveu homenagear. Fazer um feriado. Pelo amor de Deus. E logo no final de março, né? Eu não vou me espantar isso daqui a pouco. O Bolsonaro chega e fala. Ó, dia 29 de março agora. Devido a um grande acontecimento. Vai ser feriado nacional da família. Nardone. Vai ser uma festa. Chama a criançada. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Faz o menor sentido, cara. Porque a gente sabe, sim, que o Bolsonaro é dado a homenagear instituições duvidosas, né? Ele faz um pouco isso. Com milícia, né? Ditadura. O Palmeiras. E assim... Mentira. Pra caramba. O Palmeiras é um grande clube. Tem uma grande torcida. Inclusive, a Mancha Verde, né? Que, obviamente, a Mancha Verde não tem nada a ver com o Bolsonaro. A mancha que ele curte é de sangue. E... Eu acho engraçado as pessoas... É, galera. É, ó, porra. É, ó. Aí, a Petralhada tá aí, tá vendo? É só... É que fica me chamando de Petralha. Ah, não sei o quê. Você é Petralha? Tá maluco, Petralha? Eu odeio a cor vermelha. Eu nunca usaria. E... É... Bom... Essa eu não entendi. Mas... Eu acho, cara. Eu acho que, independente... É... Vocês são fodas, né? É assim que o cego descobre como que eles saem de casa. Porra, crente que tava de porra verde, sei lá, agora ainda. Mas é complicado, cara. Eu acho que, na verdade, assim, o mais importante, cara, independentemente da orientação ideológica que cada um tem, direita e esquerda, a gente não cair nesse abismo dessa guerra ideológica e, pô, defender umas coisas que são indefensáveis e tal. Porque eu acho que existem umas forças trabalhando pra que as coisas ruins que aconteceram no passado voltem, sabe? E a gente, tanto da direita como da esquerda, acho que a gente tem que se unir pra essas coisas não acontecerem. Eu acho que essas forças que estão trabalhando pra que as coisas ruins do passado voltem nos dias de hoje, elas estão tendo muito sucesso, cara. A prova disso é isso aí, ó. A volta do Sandy e Júnior. Gente, obrigado! 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 Obrigadíssimo! Obrigado! 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 a Carla em Dickast. Obrigado! Obrigado! Obrigado,escada! Obrigado! Obrigado! Berlim e Bac building! Ia ser incrível Eu tudo quanto é música, versão, produto artístico que tem Eu faço uma versão pros servos Eu não sou assim Que nem, por exemplo, eu sou do Rio, gosto de funk Fui pra São Paulo, fiquei ouvindo os fanks de lá Alguns são legais, outros são muito bons O que eu mais gostei foi o do baile de favela Mas eu fiz uma versão pra bailar meu servo Pra quem não sabe o que é aquele, né? Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela Eu servo sempre cantava Braile de favela Porque tem que ter uma versão pra galera cega Vocês imaginem essa música com uma versão pra galera cega E esse é incrível, cara Tipo, o Steve Wonder é braile de favela O Rei Charles, braile de favela E o Luan Santana é braile de favela Eu sei que ele não é cego, mas tem olho torto aberto Platéia do Satanás Assim que eu gosto É isso aí Que bom que vocês gostaram dessa piada Que o fã clube dele odiou Eu recebi um monte de mensagem mal criada O pessoal me mandava Por isso que é cego Com S Isso é que era triste Caralho Mas o pessoal não entende também que é uma piada, né? É uma piada Eu falei, gente, eu fiz só uma piada Eu até gosto do Luan Santana Ele gosta mesmo Sei cantar as músicas e tal Mas eu fiz uma piada Se fosse poeta Eu faria uma poesia pra ele, entendeu? Mas eu acho que eu fui até diplomata Eu acho que eu fui bacana com o fã clube Porque eu respondi pra ele de boa Falei, gente, pelo amor de Deus Eu só sou um humorista Eu gosto do cara e tal Fala pro Luan Que se ele não gostou da minha piada Se ele ficou chateado e tal Me olha torto E aí, mano O nego queria me espancar na rua Mas eu acho que falta cego no chubice em si Eu ainda acho Por que que não tem um ceguinho safadão? Tinha que ter, pô Vai, bengalão Vai, bengalão Pô, ia ser incrível Cego safadão cantando Tô enxergando tudo, turma 99% preto falhando Mas aquele 1% enxerga um vulto Que nem é pra finalizar Aparado no bailão Eu fiz uma versão do Cego Que é Aparado no bailão Que é Eu via tudo e de repente Catarata e escuridão Falaram Vai na Márcia Que ela tem um contato bom Meu Deus, que Márcia é essa? É A Márcia da Catarata E o contato é do Crivella Muito obrigado, senhoras e senhores Que eu fico no fogo aqui Vocês foram com a plateia maravilhosa Recebam Eu sou do Rio de Janeiro Eu tô aqui em São Paulo Morando aqui Mas não me acostumei com esse frio Tá muito frio, brother Tá muito frio Eu vou falar a verdade pra vocês Vocês vão concordar comigo Tá tão frio Que eu olho e não consigo ver meu pau, brother Tá muito frio Eu também, brother Não, tá muito frio O sub-cego tá de casaco, brother Caralho Tá muito frio, cara Que que é isso, cara E o pior é que eu fico andando com a bengalinha Não tô acostumado, cara Eu sou do Rio de Janeiro Fico andando pelas joias com a bengalinha Tremendo pra cacete Uma freca Eu fico com o caralho Tremendo bengalinha A pessoa fica com pena de mim aqui em São Paulo A porra lá o cara Além de cego tem Parkinson É complicada Legal que vocês gostam de rir de deficiente Vou arrebentar hoje É, é, é Aqui O T1 é do Roberto Carlos Já, já eu conto Vocês vão ser amarrados Envolve madeira e cupim Daqui a pouco eu volto Não, eu tenho que fazer uns comentários muito idiotas Por causa do frio Vá, porra, nem fala, brother O frio, o desgraçado Uma neblina Não consigo enxergar um palmo na frente do nariz Então eu tô nessa friagem faz um tempão, né, meu irmão? Minha vida é um polo norte Papai Noel passando As irrenas rindo da minha cara E não enxerga nada Porra, muito frio, brother Eu nem tô chegando nas mulheres, brother Tô com medo de tomar um gelo e morrer, sabe? Tá muito frio Nem sei qual foi a última vez que a gente entrou numa gelada dessa O Brasil entrar numa gelada dessa Qual foi a última vez? Sei lá, lá no segundo turno das eleições Eu não sei, brother Eu não sei Falar do Bolsonaro não Que é a última vez que eu brinquei com o Bolsonaro Me deram um tiro Mentira, que é sacanagem Aí que o pessoal Eu fico falando as piadinhas Sobre política e tal Aí aconteceu um monte de coisa na política Vocês sabem, o Brasil tá uma lua cheia de frota É político É uma putaria no Congresso O negócio tá desenfreado E aí o pessoal falou E a cocaína no avião? Tu não vai falar? Eu falei Gente, o que eu vou falar sobre cocaína? A não ser o fato de que é bom pra cara Sabe? Caralho É, o cego tá chegado ali, gente Olha ali Não, não é muito louco Achar cocaína no avião da presidência Não sei se vocês acompanharam Mas acharam cocaína no avião presidencial Muito louco isso, né? É o único avião que se caia E eu não acho a caixa preta É só a coisa branca Caraca, 39 quilos E era um general que tava levando General do exército Trabalhando com tráfico de drogas Cara, era general E trabalhava com tráfico de drogas General e tráfico de drogas Quer dizer, de um jeito ou de outro O negócio dele é dar uns tiros de vez em quando Ele gosta dessa parada Cara, é general Alta patente do exército Acho sacanagem o cara Que se envolver com essa parada Mas também ele é alta patente no exército Que no tráfico ele era só um aviãozinho Acho que isso ficou claro Deu pra todo mundo perceber Caraca, o cara que é responsável Por levar o presidente pra cima E pra baixo fazendo as paradas dessas Não pode, cara Imagina, o cara chega pra ele e fala Ei, o presidente vai viajar Mas fala Eu não sei, mas eu, meu Eu tô sempre viajando aqui, né Tem que levar o trabalho a sério É assim que a gente faz Com o piloto falando Ô, general Tem que abaixar o nariz aí Da aeronave, general Pelo amor de Deus Não faça esta merda O Brasil tá maluco O cara que tá maluco Pior foi a desculpa dele Chegou lá na Espanha As autoridades espanhadas Falaram, ó Tem um negócio aqui Um saco suspeito 39 quilos aqui O que que é isso aí? É queijo Porra, nem eu Que sou cego Medo uma dessa Porra, queijo? O que é isso? É queijo ralado 39 quilos Porra, daqui a gente vai pra Itália Vou jogar no macarrão Desses desgraçados Porra, 39 quilos é queijo? O que é isso? Esse desgraçado é um menino Que a gente não sabe Como assim, cara? Não dá, cara Ele não gosta do hino nacional Ele gosta do pino nacional Essa foi só o pessoal Do tráfico mesmo É, eu acho muito Porra, caraca 39 quilos de cocaína Eu fiquei revoltado Não pode, não pode, cara Não pode Pô, esse cara não canta Que música que ele canta? Ele canta o hino nacional mesmo? Ele não canta Eu acho que ele canta o Los Hermanos Perfilado lá Ele manda Deixa eu brincar De ser feliz Deixa eu brincar Com o meu nariz Olha Tá bom, gente Já falei de política Vou falar de umas coisas Mais tranquilas agora Nazismo O que é que vocês acham? Tchê, eu vou falar de nazismo Não, eu já falei do Bolsonaro É, aqui Eu acho que Puxaram a palma lá atrás Valeu, galera do pessoal Tamo junto Aí Pargou a foice, o martelo E pô, esse cego é foda Realmente Ei, gente, boa noite Boa noite Bacana Animados com o Dia dos Pais? Pô, pra mim Ah, o meu me abandonou Foda-se Então, hein Bacana, Dia dos Pais Eu vou dar uma caixa de cigarro terbio pro meu pai Toda vez que ele sai dizendo que vai comprar um Só volta sete meses depois Toma essa merda e fica aí, pai Que bacana Quem é pai aqui, grita eu Caralho, tem pais hoje em dia Quem tem no assunto Quem faz no assunto, né Foda-se Deixa aí Não Eu sei que quem é pai gosta dos filhos, né Gosta de dar os melhores presentes pros filhos e tal Presentear meu filho Meu filho é foda Mas nenhum pai é tão foda quanto Jair Bolsonaro O cara quer dar uma embaixada pro filho Porra, meu pai vem com meia e cueca pra cima de menina Porra, rapaz O cara tá dando embaixada, bro Tu vem com meia e dá 25 de março Ele, tu é cego, como é que sabe? Falei, chego de peixe Que nada Mas meu irmão sentiu E por que que o Bolsonaro quer dar uma embaixada pro filho dele? Porque o filho dele chegou 10 em matemática? Não Porque o filho dele ganhou o prêmio de melhor redação? Não Porque o filho dele frita hambúrguer Eu cego frito hambúrguer Sabe o que que meu pai me dá? Ketchup Faz o menor sentido, cara O cara é muito foda O Bolsonaro deve ser muito foda O mais louco é o argumento do Bolsonaro Os argumentos do Bolsonaro são sensacionais, cara Ele é mito mesmo, cara Ele é mito Porque ele é muito foda Porque o cara falou Se o Bolsonaro, se o senhor achar certo Na boa, se o senhor achar certo Se eu nomear o seu filho Pra ser embaixador dos Estados Unidos e tal Embaixador brasileiro Aí, não vai ter que ser filho de alguém? Por que não, meu? Caralho Esse cara é gênio, bro Qual brasileiro não é filho de ninguém? Não existe um brasileiro que ninguém é pai desse brasileiro O Saci Peguerê Não tem, vai É só ele Aliás, seria legal dar um cargo público pro Saci Peguerê Realmente, né? Seria o único político que a gente ia ter certeza Que não ia passar a perna em ninguém Então, é, achei legal É muito É sensacional O Bolsonaro é mito, cara É mito E é um político também Que não seria tão, assim, autêntico, né? Não seria o primeiro presidente, por exemplo A frementar sítio Isso é mais devagarzinho, é mesmo Isso é mais a galera do pessoal Fica que porra é essa que ele tá falando aí? Muitos aplausos pro meu amigo Jeffinho Faria, senhoras e senhores Palmas pra ele Cheguei morrendo aqui já Pega aí Leva aqui, ô Tom Me ajuda aqui Os caras enrolam o fio no pedestal pra zoar o cego Bota aqui a pegada lá, valeu Silêncio aí, se for que é borra ou não? Só por... Silêncio Sacanear o cego vai achar que eu dei ninguém aqui Ficar bolado E aí, gente? Boa noite? Boa noite Beleza, que animação, hein? Pô, vocês enxergam, gente Pelo amor de Deus, vaga com isso, cara Vamos lá Tamo nós aqui, cara Pô, que bacana É noite de teste, né? O testamento A gente sempre vem trazendo temas novos e tal Quem já assistiu os vídeos daqui na internet Sabe que eu trago sempre coisas ligadas à política Falo do Bolsonaro, falo do Lula Falo da Lava Jato Falo de temas importantes, né? Pra gente, no nosso Brasil E hoje também eu vim trazer um tema muito importante Que aconteceu aí nos últimos dois ou três dias Uma notícia que saiu Não sei se vocês estão sabendo Mas eu acho que a gente tem que debater isso aqui Vou dar essa notícia pra vocês Não sei se vocês já sabem Mas é o seguinte É... A Aneta e o Scooby terminaram É... Eu também fiquei triste, tá? Eu também não gostei Mas terminaram Não estão mais juntos É uma pena Nunca mais foram vistos por ninguém Nem por mim Não estão mais juntos Realmente Não estão mais juntos Eu fiquei sabendo da notícia Eu fiquei meio estranho Eu fiquei meio assim Porque na verdade também eu entendi Eu entendi mal Porque a notícia dizia A Aneta acabou com o Scooby Eu fiquei pensando Cara, ela matou um cachorro? Quando uma... A Aneta acabou com o Scooby? Faz o menor sentido A Aneta matar um cachorro? Ela é cantora Ela não trabalha no Carrefour E assim É... Eu acho que... Ah, é bacana Vamos aplaudir Essas sinais de animais Bom, é aí Que acontece Realmente A Aneta terminou com o cara E um monte de gente Ficou revoltada com essa notícia Um monte de gente não gostou Um monte de gente ficou Porque eles tinham relacionamento De pouco tempo Um monte de gente ficou chateada com isso Menos a Luana Piovani A Luana Piovani Falou um monte de coisa Na internet Comemorou Quando ela ficou sabendo Que o relacionamento deles terminou Ela comemorou Que nem um galvão boia Ela acabou 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 É tetra Faz nem sentido É tetra Viva o parceiro Aneta Terminado Terminado Realmente Eu não sei Que doideira Que bate nesses caras Eu estudei com a Aneta Não sei se vocês sabem Isso é verdade Na verdade Estudei com a Larissa Lá no Rio de Janeiro A gente estudou junto A gente se esbarrava Não dava pra se ver Realmente A gente se esbarrava lá E ela foi namorar um cara E depois de anos Porra Hoje eu tô na praça Nossa E ela tá famosa No mundo inteiro Ainda dizem que tem que dar A mesma educação Pra todo mundo Eu sou prova viva Que não faz o menor sentido A gente estuda na mesma escola Eu fiquei cego Fudido Ela tá milionária Enxergando a filha Então realmente Não faz o menor sentido E cresceu E foi gostar De namorar com um cara Que tem nome de cachorro Porra Se eu soubesse disso Na época da escola Eu chegava nela Como eu comia Então realmente Eu teria uma chance Um pouco maior Mas não foi Não rolou E aí realmente Eles terminaram Tá maior climão Assim Por que que essa notícia Veio à tona Esse final de semana Porque não sei se vocês souberam Ela saiu Solteira Com as amigas dela E tal Com as amigas dela Ali O monte é pesadão Literalmente E aí elas tão lá curtindo Aí o Scooby chegou na boate Do nada Chegou Passou a colher Finalmente Chegou O Scooby chegou na boate E ficou andando aqui Sabe aquele ex-namorado Meio mal Assim Que terminou Mas fica meio que Impondo a presença do cara Aí chegou perto Aí ficou meio que Olhando pra ela Assim de perto Que os caras Eu acho que é assim Que os caras ficam olhando Eu não sei O negócio de olhar Não é comigo Mas eu imagino Seja mais ou menos Por aí Os caras é meio assim Aí ela ficou incomodada Ela ficou incomodada Aí dizem os sofoqueiros Que estavam lá Parece que ela foi Se esconder na cozinha Da boate Ela preferiu Ficar na cozinha Da boate Do que perto do Scooby Cara Esse cara bateu O recorde de rejeição O Temer falou Que isso garoto Meu amor O cara bateu o recorde O cara tá mais rejeitado Que a tomada de três pinos Sabe Mais rejeitado Que a não no basquete Impressionante Como assim Ela não quis ficar perto dele A pessoa preferir Ficar realmente Dentro de uma cozinha De uma boate Do que perto de um caras O cara não tinha que chamar Scooby Tinha que chamar Esgoto Sei lá Mas realmente Não deve ser a questão Do mal chego O caso dele Não deve ser isso Porque ele é surfista Ele não faz sentido nenhum Surfista Ter mal cheiro Pô O cara surfa A não ser que ele surfa Na praia grande Aí realmente É uma coisa que faz um sentido Mas foi uma confusão danada Pra vocês terem uma ideia Vou contar aqui pra vocês Que eu vim pra trazer notícias Estão? Sou Se eu for expulso da Praça Nossa Eu trabalho com TV Fama É assim que vai acontecer O cego de olho na fofoca Vamos lá Quanto que só você viu Eu vi isso aí É uma tela em branco Mas não, cara O que aconteceu foi o seguinte A Jojo Toddynho Que é muita amiga da Anitta Foi desenrolar com o Scooby Pra Pô, Scooby Deixa de ser mala, cara Sai daí A menina tá aqui e tal E aí ela levou duas horas Pra convencer o Scooby A ir embora O Scooby levou duas horas Pra entender o que a Jojo Toddynho Tava falando Deve ser o peito Que atrapalha O som Pra uma espregada Porque eu que não enxergo Enxergo o peito da Jojo Aquele peito ali É um peito com acessibilidade Sabe? É impressionante É muito grande o peito Da Jojo Toddynho É muito grande Que isso Ela não tinha que chamar Jojo Toddynho Ela tinha que chamar Jojo Parmalatis Ela não tem mamila Ela tem um açude Que impressionante Jojo Toddynho Grande Jojo Toddynho E teve uma outra polêmica Que envolveu a Luana Piovani Também nessa semana Que foi com a Ludmilla Porque ela tretou com a Anitta Aí depois ela tretou com a Ludmilla Que ela falou Eu vou nas top Foda-se Eu vou tretar com todo mundo E a coisa da Ludmilla Essa é a mais recente Não sei se vocês sabem Que é o seguinte A Ludmilla teve a música Escolhida pela Rihanna Pra tocar no lançamento Da lingerie dela A Rihanna vai lançar uma lingerie E a música da Ludmilla E a música da Ludmilla Que foi escolhida E aí a Luana Piovani Achou por bem criticar Falou que a música Era uma merda Que era toda uma merda Que era vulgar E que bababá E que não sei o que E aí a Ludmilla falou Foda-se A Ludmilla fez um texto De uma hora e meia De palavras No Instagram Falando um monte de coisa Chamando ela de frustrada E que não sei o que E que ela viu A Luana Piovani Não sei aonde Que nem os filhos Ficavam perto dela Meu irmão Pegou pesadíssimo Só que tem duas frases Do texto dela Que eu quero trazer pra vocês Uma é o seguinte Que ela chegou e falou assim Eu venho acompanhando As palhaçadas Que você fala na internet Há muito tempo Eu nunca quis falar nada Mas você tem que pagar com isso Se liberte disso, mulher Eu não sei quais são Os seus projetos Pra conseguir biscoitos No futuro Mas eu não vou participar disso Normal pra vocês? Quem tem projeto De querer biscoito No futuro Porque eu consegui Com oito anos Eu já O cara Que a pessoa é essa Que estuda A pessoa não quer casa Não quer porra Com diploma Ela quer um traquinas de morango É isso Não faz o menor sentido Mas a última frase Essa eu peguei Até o meu celular Com acessibilidade aqui Porque antes Pra eu ir embora Porque eu não queria ir embora Sem falar essa frase Pra vocês É até bom Mostrar aqui o meu telefone Porque as pessoas falam Como é que cego Mexe no telefone É magia negra É o que que é Pra mim toda magia é negra Então assim Vou explicar pra vocês Aqui Claro que vocês não entenderam Mas Porque porra Vocês enxergam E querem entender Isso aqui é pra cego mesmo Mas o que ela disse É o seguinte Dica do dia Parceira Bota a periquita Pra voar Tira a periquita Da gaiola A periquita Tá precisando Pegar um vento Aproveita Toca um funk Pra periquita Ficar mais empolgada A periquita Tá velha Mas não tá morta Reage Foi isso Foi isso Não parece um discurso da Dilma A periquita tem que sair da gaiola A periquita Tem que pegar o vento Que já estocamos No meu governo Ficando fogo aqui Muito obrigado Foi uma plateia maravilhosa Que é isso que eu tinha pra hoje Quem eu chamo? Você lê? E as aplaudes Para você Pega aí Tira aqui Que eu não sou troço não Pega aí Pega aqui Minha berga Pega a berga do céu Deixa eu tirar aqui Pra vocês me verem Só um humorista Cego Não precisa ser todo mundo cego Aqui nessa noite E aí gente Boa noite Boa noite Bacana Quem é o Gabriel Que veio me ver? Eu E aí Gabriel Porra Olha nos meus olhos Então rapaz Vem ver o cego Olha aí Que bacana Que é a sua primeira vez aqui ou não? Primeira vez E você veio me ver Não quer me dar não Só pra saber Porra Cego Gay Vou acumular minoria Isso aqui Mas é Você é o cego Do pessoal Vamos lá E aí cara Você faz o que da vida? Eu faço publicidade Estudante Você faz publicidade É estudante? É Cara Que vida de merda Hein bro Cara Mas pelo menos Enxergo Olha aí Bacana Mas tu estuda onde? Na Enem Morumbi na moca A Enem Morumbi na moca Eu também Pô Desossego Não sei Eu sou do Rio Eu não sei Porra nenhuma Só sei de bala perdida Tigo, facada, bomba É isso que eu entendo Inclusive vim falar Sobre o Rock in Rio Alguém foi no Rock in Rio? Pô Que sucesso Olha aí Ser rock in Rio Tá pior que ser comediante Caraca Tá cagando pro Rock in Rio Tem dinheiro pra curtir funk Vai curtir rock Foda-se Caraca Mas que maneiro Rock in Rio Vocês viram? Pô O Chapo esquentou Assalto pra caramba Lixo pra cacete Pessoas brigando Meu amor de Deus Parecia até um dia normal No Rio de Janeiro Olha aí Eu sei Porque eu sou do Rio Eu sei o que eu tô falando Mentira Tô zoando Não parecia um dia normal No Rio de Janeiro Porque não tinha helicóptero Atirando mais pessoas Então realmente Não tinha nada a ver Com o Rio de Janeiro Mas eu gostei Cara eu gostei do Rock in Rio Já tivemos polêmicas Polêmicas no Rock in Rio Pessoas brigando Fãs de artistas brigando Os fãs da Ludmilla e da Anitta brigando Olha aí Que coisa triste Né? Né? Eles brigavam por causa de uma música Que a Ivete cantou Olha que do bem dele Foi da Ludmilla e da Anitta Que é a música da Ivete É ácido puro no Rock in Rio Eu não tenho entendido O que que tá acontecendo Com essas pessoas Que na verdade A Ivete Sangalo Cantou uma música E a Ludmilla Constou Pô que legal A rainha Ivete Cantando uma música Composta por mim E a Luzman da Anitta Falou Ei A Anitta compôs Essa música também Cês não sabem Aquela música Elas cantam junto Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Conhece? É Musicão Música É bom Música Estou com fogo No Rock in Rio Conhece funk Caralho Pessoal do forró Tá aí? Alguém? Tá aí? Não Porque elas ficaram brigando Pra ver quem tinha composto Essa música Não Ficando Brigando Pra ver quem tinha composto Cês imaginem Se a música fosse boa Aí realmente Ia dar uma merda Mas eu guardo essa música Eu guardo essa música Eu acho que ela tem Ela tem uma parte dessa música Que tem tudo a ver com o cego Que é o Sai 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 da minha frente Sai Sai Cego é assim Sai 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 Caralho Obrei no orelhão E perdi os quatro dentes Assim Cara Que é impressionante Que as pessoas brigando Rock in Rio Deu muita polêmica No Rock in Rio E o canadense Caralho Meu irmão Qual o nome dele? Drake Dread Sei lá Qual o nome do cara Drake Eu não conhecia esse cara Pô O pessoal ficou curto Porque ele não deixou Ninguém Não deixou transmitir O show dele Ele ficou todo Meio que no escudo Ele não queria que ninguém Visse ele Fazer o show pra mim Então Caralho Porra Vamos lá fazer pro Jeffy Foda-se Que eu não quero que ninguém Me veja aqui Caralho Eu não queria que ninguém Visse o show dele O pessoal ficou irado Com ele Protesta Falou que ele foi soberbo Que não sei o que Eu não conhecia esse cara Eu nunca tinha visto Na minha vida A verdade é essa É verdade Pô Eu não minto aqui pra vocês Falei que eu não vi Não vi Pô Tô falando sério Mas na verdade Eu nunca ouvi também Eu não tinha ouvido esse cara Eu não conhecia Na verdade Eu nem sabia Que tinha rapper no Canadá Porque assim Rap É música de protesta Pô Protesta social Porra Não tem crime no Canadá Não tem pobreza O cara vai protestar com o que? Botar o frio do caralho aqui Meu irmão Porra Não tem o que o cara Vai protestar no Canadá Que rap que ele canta Ele canta Aqui estou mais um dia Sobre o olhar amoroso Da minha tia Você não sabe o que é Caminhar com a cabeça Tranquila de quem Vai jantar É Faz o menor sentido Ai cara Valeu Valeu Leva minha vaga aqui Beleza Valeu Me guiou Aí Porra Cão guia eu já tive Rinoceronte Foi a primeira vez Vocês gostam Eu sou a gorda Olha aí Bacana Tudo bem com vocês? Tudo Ah é Igual de Pratec fala Pratec fica muda Fode o cego Eu acho que vocês foram embora Caramba Faz barulho aí Pelo amor de Deus É isso aí Que bacana Hoje eu vou falar Sobre esse acontecimento Recente agora Brasil inteiro Ficou dividido Muita gente curtiu Muita gente achou uma merda Pessoal protestou Tem gente que achou legal É óbvio Eu estou falando aí Do caneta azul Azul caneta Caralho Que porra Que foi isso Brota Fica essa porra Na cabeça Caneta azul Azul caneta E não faz o menor sentido Que eu sou cego Eu não vejo nem o azul E nem a caneta Sabe Fica aí com isso Caneta azul Azul caneta Eu fiquei criando versões Sabe Pra melhorar a minha vida Caneta azul Azul caneta Não vejo nada Porque eu sou o cegueta A ver se dava algum dia A que eu mais gostei Que eu inventei Foi cegueta azul Azul cegueta Cegueta azul Nunca vi uma busca Porque assim Eu acho Uma pessoa que gritou Na placa Deve ter pensado Tadinho Nunca viu Cara Ah vem cá Faz o braile Aqui na minha Faz Ai caraca Muito louco Engraçado Porque o cegueta Caneta azul Cantava gemendo Caneta azul Azul caneta O cego Achei que ele tava Em cima da máquina De lavar Cantando Caneta O que cantar gemendo Que a caneta é normal Enfiar a caneta No rabo De ele Essa música é muito louca Vocês ouviram Que o pacar Que o pacar Tocou de tudo Que é lugar Que ele tava Eu tinha Duas canetas Uma azul E outra amarela Eu fiquei puto Com isso Porque quem tem Caneta amarela Pra que a pessoa Quer uma caneta amarela Pra desenhar Uns Simpsons É pra isso Pra que a caneta amarela Eu sei Que eu não sou A pessoa mais apropriada Pra ficar aqui Falando de cores De caneta Sabe Mas porra Caneta amarela Ninguém usa caneta amarela Pra nada É porque eu sou cego Que eu não sei Que as pessoas Só assinam um documento Com caneta Lilás Então não faz Um menor sentido Porra O cara tinha Duas canetas Uma era azul A outra era amarela Ou seja Já ia ser barrado No Enem Olha a merda Porque no Enem Só pode caneta preta É por isso Que eu nunca sou Barrado no Enem Porque pra mim Toda caneta é preta Pra mim o mundo É preto Não é verdade Acho muito louco Isso Como se não bastasse O Lula foi solto Hein Lula foi solto Né Caralho Que silêncio Porra Achei que a galera Do Grajou Ia dar um cheiro Pro alto É isso aí Lula livre Cara Pô que bacana Então vocês não gostaram Do Lula solto Vocês estão putos Então vocês são Tudo contra o comunismo Com certeza Então num show Que a entrada é de graça Olha que bacana Aí até eu Assim bacana Olha que legal Essa galera de Moema Já foi melhor Hein Acho muito louco Isso E pessoal me perguntando O que você está achando Do Lula agora Podendo andar nas ruas Livremente Eu não vou ver mesmo O que você fora O Neve pode soltar até o Champinha Eu só não gostei Que eu não soltava o goleiro Bruno Porque o pessoal fala Que eu sou parecido com ele E eu nunca vi Essa semelhança toda Sabe Não tem nada a ver Me comparar com o goleiro Bruno É muita sacanagem Jamais seria capaz De fazer aquela atrocidade Que ele fez Que foi tomar aquele frango No jogo contra o Atlético É uma sacanagem É que pode É uma coisa daquela Mas o Lula está solto E as pessoas Porra, nego Gritando Você sabe que eu achei um absurdo Foi o pessoal gritando Lula, ladrão Roubou meu coração Roubou meu coração Eu sabia que o Lula Não era boa gente Mas tráfico de órgãos Já é sacanagem Como assim Apesar, cara Que assim Se ele for traficante de órgãos Eu não vou achar ruim não Vai querer descolar uma córnea Para mim, né Rapaz Ia ser legal Imagina Apesar que eu nem posso Fazer essa piada Porque eu não tenho problema Na córnea O problema é no nervo óptico Que é o nervo que liga O olho ao cérebro Tenho esse nervo óptico Troféado Minha retina é normal Meu globo ocular é normal Minha córnea é normal Estou até pensando em doar Porque eu não uso mesmo Essa porra Estava achando que eu vou Mas caraca Como bombou essa coisa E aí o Lula saiu da cadeia A primeira coisa que ele fez Foi o quê? Meteu o pau na Globo Bolsonaro na semana anterior Fez o quê? Meteu o pau na Globo Eu tenho um primo gay Que está andando na rua assim Plim, plim Eu não estou entendendo Por que ele está Eu não entendi até hoje Essa piada é muito idiota Eu sei gente Mas é que eu precisava Fazer essa piada Eu não tenho mais nada Para falar não Acho que eu vou embora Antes de fazer Eu tenho feito uns quadros Aqui no testamento Que é interagindo com a plateia Mas como eu sempre falo Não dá para eu chegar Para a pessoa e falar Você é de rosa Porque eu não sei Quem está de rosa Mas eu sei que tem uma galera Do Rio de Janeiro aí Que é da onde eu vim Tem cariocas aí? Não? Não tem carioca aí? Cara, eu estou ficando surdo Realmente? Então, além de ser Eu achei que tinha cariocas aí Confundir bandido É tudo a mesma coisa Bom, aqui Deixa eu ir para lá então Pessoal do Grajaú Essa mulher que está rindo muito alto Espero que seja mulher Não sei nele Sei lá Qual o nome da senhora? Inês Inês? Neide! Neide! Caramba! Neide não fabrica Desde os anos 80 Já acabou Neide é do Grajaú? É do Grajaú Que bacana Que eu faço o que da vida? Eu? Não A Neide Eu não sei se você é Neide De repente É porque além de ser Eu sou vesco Então de repente Estou olhando Eu não faço porra nenhuma Caraca! Olha aí Pode pagar no PT também Aqui É Aposentada Aposentada? Porra Deu sorte Que a nova regra Agora está fudida De ser aposentada Caraca! Então beleza Já deram o meu sinal Eu vou Aposentada Que a nova regra Que a nova regra Que a nova regra